O principal culpado pela alta do dólar chama-se Lula, e não interessa quantos ataques ele faça ao Banco Central. Sabe quem é o diretor responsável pela política monetária do Banco Central? Galípolo. Que esse cara? Indicado de Lula, e o nome de Lula pra assumir a presidência do Banco Central. E eu vou falar pra vocês o que faz essa diretoria do Galípolo, qual que é o poder que ele tem, e por que que isso tá diretamente ligado ao dólar, enquanto o Lula é o mais absoluto hipócrita e cara de pau, e ataca o Banco Central por adotar uma política monetária que não tem absolutamente nada a ver com o aumento do dólar. Pelo contrário, o Banco Central ainda segura alguma credibilidade no nosso país, pro dólar não disparar ainda mais, enquanto o Haddad continua aumentando o imposto em cima de imposto dos mais pobres. Aliás, vamos lembrar, Lula sancionou a taxação em cima dos mais pobres, que ele disse que era uma aberração, que era um absurdo e que ele iria vetar. Disse que não faria ajuste fiscal em cima do lombo dos mais pobres. Adivinha só o que que já saiu? Saiu o imposto sobre grandes fortunas? Foi regulamentado o tal do imposto das grandes fortunas, que eles vivem defendendo? Parece que eles têm um tesão nesse imposto de grandes fortunas, que mal tem capacidade arrecadatória, né? E que é um negócio ridículo, deu errado na Europa, a maior parte dos países europeus voltaram atrás, mas os caras insistem nisso. Não, não regulamentaram o tal do imposto das grandes fortunas, tá? Taxaram as blusinhas dos mais pobres, taxaram você que tava lá importando, sei lá, placa de vídeo, cartão SD, você que tava importando notebook, né? Então, você que tava importando a camisa do Japão, versão anime, muito bom. Não que eu tenha feito isso. Pois, muito bem. Então, Lula e Haddad taxaram justamente os mais pobres no início do governo, e gasolina também, tudo aquilo, né? O nosso transporte é majoritariamente rodoviário, Então, tudo que a gente compra passa pelo preço da gasolina, passa pelo preço do diesel, frete e por aí vai. Tudo isso foi taxado, os impostos aumentaram, e por enquanto, nada pros mais ricos. Nós vamos falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo e deixar o seu like. Lembrando que nós teremos um grande evento no dia 11 de julho, comigo, com Amanda Vitorazo, pré-candidata a vereadora na cidade de São Paulo, Renato Batista, pré-candidata a vereadora na cidade de São Paulo, que nós teremos o nosso maior evento de pré-campanha deste ano, e você precisa comparecer, é gratuito, é só você clicar no link e se inscrever, que vai aparecer logo aqui. Também, as matrículas pra Academia Valete estão abertas, você que quiser participar e ter acesso ao melhor e maior curso de formação política do Brasil, você também vai ter acesso. Bom, vamos lá. O principal inimigo número um do Lula agora é Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, e é a pessoa que hoje ainda mantém um pilar na nossa economia pra inflação não estourar, né, pra taxa de juros não ficar ainda maior, ou pior, pra ela ser baixada artificialmente na marretada e depois estourar, a pior crise da história do nosso país, como a gente viu no governo Dilma. Então, Lula escolheu, o PT sempre trabalha, né, escolhendo um culpado pelos seus próprios erros, escolhendo uma pessoa que eles possam jogar a responsabilidade pelos seus fracassos. Então, Lula não tá sendo capaz de fazer a economia crescer, de fazer o dólar baixar, de fazer os juros baixarem, né, de promover a atividade econômica no nosso país, de ter o crédito mais barato pros empreendedores, e aí ele joga a responsabilidade em cima do Banco Central. Agora, a taxa de juros, vamos lá, é sempre bom a gente lembrar, não é o número que sai da cabeça do presidente do Banco Central, que sai da cabeça dos membros do Copom e que eles decidem do dia pra noite como um capricho, como um... Ah, tô afim hoje, ah, acho que vai ser nove. Não, amanhã vai ser sete, depois vai ser quinze. Não, juros são o preço do dinheiro. E quando o risco de dar calote do governo é maior, quando o governo se endivida mais, né, os bancos exigem mais dinheiro pra emprestar dinheiro pro governo. Ah, você quer tomar empréstimo? Ótimo. Eu vou te cobrar caro porque eu sei que você é mal pagador. Vai pagar a fatura. Porque eu sei que você tá se endividando muito, porque eu sei que você não tá fazendo lição de casa, porque eu sei que se você continuar nessa rota, você vai me dar calote. Então, o meu risco aumentou, eu vou aumentar minha taxa de juros. Funciona assim pro governo, funciona assim pra qualquer pessoa, né? Os esquerdistas têm essa ilusão de que aquilo que funciona no micro não funciona no macro, de que o governo pode se endividar, de que o governo pode sair emitindo moeda. É muito diferente de uma pessoa comum, muito diferente de uma empresa. E no final das contas, o que a gente vê é quebradeira, o que a gente vê é o país sendo destruído. Quando perguntaram pra Thatcher como ela tinha aprendido a administrar a economia, ela disse, sendo primeira-ministra, ela disse, olha, eu aprendi indo pra mercearia quando eu era criança com a minha mãe, sabendo que eu podia gastar exatamente aquilo que eu tinha e não podia gastar mais do que aquilo quando eu ia fazer compras. Então, assim, o que funciona no micro funciona no macro. Você economizar na sua casa, você não se endividar, você ter capacidade de investimento, você guardar uma poupança, você fazer seu dinheiro render. A mesma coisa funciona pro país, mas o esquerdista adora inventar teoria pra poder gastar mais do nosso dinheiro, gastar mais do dinheiro do mais pobre. Mas vamos lá. Falando sobre dólar, que o Lula tá falando lá, a imprensa é canalha de falar que o dólar tá aumentando por minha culpa, que é a minha responsabilidade, que é as coisas que eu falo. Tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço tá errado. Inclusive, nesse momento, agora, eu acho que você tá errado. Quem é o responsável? Quem que é o diretor de política monetária do Copom? Gabriel Galípolo. Quem é Gabriel Galípolo? Gabriel Galípolo era o secretário executivo, era o sujeito número dois do Ministério de Haddad, era o imediato do Haddad. E ele é responsável por dois departamentos muito importantes do Banco Central. Um é o departamento de operações no mercado aberto e o outro é o departamento de reservas. São esses dois departamentos que operam o câmbio pro Banco Central. Então, se o Lula tá atacando tanto o Roberto Campos... E veja, as diretorias do Banco Central, elas não interferem uma nas outras. Cada um possui um trabalho autônomo, desde que o Banco Central foi reformulado. Então, o Galípolo poderia conduzir essa política sozinho. E ainda assim, não conduz, porque sabe que a própria credibilidade, o próprio nome dele tá em jogo, e que ele não vai fazer maluquice, colocar o CPF dele pra depois sofrer alguma ação criminal, de sofrer a ação da CVM, ou o que quer que seja, pra atender ao desejo de um despota maluco como Lula. E veja só, né? Dos nomes do Copom, quatro nomes foram indicados pelo Lula. E aí o Lula vive batendo e criticando a taxa de juros, falando que o Banco Central tinha que baixar a taxa de juros. Os quatro nomes indicados pelo Lula votam junto com o Roberto Campos Neto pra manter a atual política monetária. Então, quer baixar os juros? Muito fácil, corta gasto. Boa nada! Corta super salário. Corta tanto de ministro do governo que tá recebendo super salário, acumulando cargo em conselho disso, em conselho daquilo. Olha os rios de dinheiro que Itaipu tá despejando pra eleger e reeleger políticos petistas nesse ano de eleição em 2024. Olha o tanto de desperdício na Petrobras. Olha o tanto de gastança que a gente tá vendo. Ministério da Igualdade Racial, Daniela e Franco, gastando 50 mil reais numa passagem pra Nova York, numa única passagem pra ela. Ministro do Supremo, pegando primeira... Não é nem classe executiva, é primeira classe. E levando segurança junto pra Champions League. Então, esse tipo de absurdo, esse tipo de bizarrice que precisava ser cortado, que precisava acabar, que daria bilhões de reais em economia se a gente somasse tudo, os super salários, os benefícios, por aí vai, as indenizações. E nisso não quer mexer. Nisso não tem coragem de peitar os privilégios, os próprios privilégios, os privilégios dos ministros, os privilégios do Judiciário, do Ministério Público, do próprio Poder Legislativo. Porque se o Executivo desse o exemplo e cortasse, se o Executivo cortasse na própria carne, né? Poderia ter moral pra exigir do Ministério Público, do Judiciário, e falar, e aí? Cortamos aqui. Vocês vão continuar deixando a população pagando seus privilégios, a população mais pobre pagando o privilégio de vocês? Então, e antes que qualquer pessoa venha me encher o saco sobre privilégio, vá e veja a minha página no site da Câmara dos Deputados pra ver se eu uso algum privilégio, né? Então, antes que... Ah, mas aí você fala muito dos outros poderes, Ministério Público, Judiciário e o seu. Vai lá, já cansei de falar disso. Tô há cinco anos falando disso. Já vai lá e vê o site. E depois você vem aqui depois comentar e encher o meu saco. Então, basicamente, assim, coloquei todos os elementos pra vocês. O Galípolo é o nome indicado pelo Lula e deve ser o sucessor do Campos Neto. Nem o Galípolo, que hoje é o responsável pela política monetária e poderia, pela parte da política cambial, e poderia alterar, né, esse cenário. Ele tá disposto a comprar a teoria maluca do Lula, o discurso político do Lula, de ataque ao Banco Central, de querer baixar tudo na marretada, né, ou de vender as nossas reservas, ou o que quer que seja, que o Lula quer que o Banco Central faça. E os próprios nomes indicados pelo Lula estão votando junto pela manutenção da taxa de juros no Banco Central. Então, o grande responsável pelo dólar disparado, aliás, tem dois grandes responsáveis pelo dólar disparado no nosso país, a inflação aumentar junto com o dólar. Lula e Fernando Haddad. Os dois que só pensam em taxar os mais pobres, aumentar os gastos do governo e endividar cada vez mais os nossos filhos e os nossos netos. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL